Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou mais uma vez aqui, graças a Deus que o tempo hoje está fresquinho Está até sol, mas o sol para igual agora Está sol lentinho, mormaço Porque hoje eu vou andar mais uma vez no meu bairro inteiro procurando casa E coloquei na cabeça, já vem cedo, hoje eu vem cedo Que eu não posso voltar para casa sem achar uma casa para alugar Porque sei lá, a gente tem umas duas semanas para já ter se mudado Já ter reformado o apartamento, a pintura, já ter entregado Senão a gente vai pagar mais aluguel E vai ficar complicado Então ao mesmo tempo que eu estou andando tudo aqui Eu estou entrando em contato com o pessoal por telefone Eu estou pegando o número e já estou entrando em contato E em nome de Jesus a gente tem que achar essa casa hoje O Johnny está trabalhando, então não tem como ele estar junto comigo Então vamos lá O tempo está ajudando Estou indo assim, meio assim Porque eu acordo mais quietinha, falando menos Daqui para o meio do vídeo, para o final do vídeo Provavelmente eu já vou estar bem mais animada Porque eu sou assim mesmo, tá? E aqui é a rua onde eu passei no outro dia Só estou passando aqui para entrar em contato com as outras ruas Para procurar mais Esse número eu não sei se eu entrei em contato Deixa eu ver aqui Pessoal, a nossa ação dos 3 mil reais está de volta Porém ela voltou um pouquinho diferente Para a gente conseguir acabar essa ação o mais rápido possível E eu conseguir abaixar definitivamente o valor dos bilhetes Eu tirei a maioria dos bilhetes premiados Coloquei outros lá Coloquei 6 bilhetes premiados de 50 reais Tirei todos os outros Porque senão não daria para cobrir o sorteio E o bilhete está 5 centavos no pacote promocional agora fixo E fora do pacote promocional está 7 centavos É o máximo que eu consigo fazer Então coloquem na mente de vocês que são 3 mil reais 3 mil reais dá para fazer muita coisa, gente 3 mil reais dá para pagar um aluguel Dá para pagar um monte de contas Dá para comprar uma TV, um sofá Dá para fazer uma viagem Dá para fazer muita coisa, tá? Então foca nesse prêmio E acredita que assim como alguém ganhou rapidinho Alguém vai ganhar esses 3 mil Pode ser você Pessoal, agora o solto com menos solto Mas temos boas notícias Consegui pegar a chave de 5 casas, apartamentos Para eu visitar Então estou indo agora Assim, eu não vou mostrar a fachada Estou afim mais de que as pessoas saibam onde eu moro, não Eu Mas vou mostrar todinho dentro para vocês Vou fazer tour Para a gente ver Os apartamentos que vocês vão ver nesse vídeo São apartamentos de 2 quartos É muito difícil essa coisa de 3 quartos Quando eu acho é bem caro Ainda é mais barato do que a gente paga Mas ainda é caro Porque se a gente for trocar Alguma coisa por alguma coisa Só um pouquinho mais barato A gente fica ali Afinal de contas mudança causa gasto Então tem que ser uma economia que vale a pena Não uma economia burra Então vamos ver o primeiro apartamento Pessoal, não vou mostrar a fachada Mas esse aqui é o portão para a rua Aí a gente entra assim Num corredor É, não tem elevador Mas eu acho que é segundo andar Gente Eu acho que é segundo andar Porque é apartamento 200 e pouco, né? Ó Pelo menos as escadas não são muito velhas Bem tranquilo Aqui tem Não vou mostrar não Mas é Acho que é de confecção Que funciona ali Ai gente, cadê? Eu peguei de 2 apartamentos nesse prédio Um é de frente Outro é de fundo Nossa Aqui que é o primeiro andar Ou seja O primeiro andar é no segundo O segundo é no terceiro Então tá O segundo é aqui Subi rápido Deixa eu me recompor Vamos lá Eu acho que esse aqui Que é o de fundos Não sei Prontos Ah Ué Não, aqui é outro O apartamento Entra pela área de serviço Diferente, né? Cheiro de macarrão bom Alguém fez um macarrão gostosinho aí Aí depois aqui deve ser a cozinha, né? Olha que estranho, gente Entrar pela área de serviço E não tem até a entrada Tem a cozinha Tem um tamanho ok Para as coisas que eu tenho Ó, que bonitinho Aqui deve ser a sala, né? Achei ótimo Achei grande É, esse aqui é o apartamento de fundos Aqui é um quarto Não é grande, tá? Aqui é o banheiro Bonito também Tá vendo? Box aqui Já tem chuveiro Que bom porque não tem chuveiro Ah, eu acho que tem uma suíte Mentira É, mentira mesmo Aqui é outro quarto Também é pequeno Eu acho assim Deixa eu ver aqui Que é tipo um vão, né? Eu acho ok O apartamento tem dois quartos A gente passar de três para dois Mas não poderia ser tão pequeno Porque, por exemplo Se o Guilherme for ficar no meu quarto Tem que dar pelo menos uma cama de casal Aqui só dá uma cama de casal E um guarda-roupa muito E uma cômoda muito mal Aqui, se fosse aqui o nosso quarto Aqui dá uma cama e um guarda-roupa Mas não dá um Não cabe um berço E mais um guarda-roupa para o Guilherme Não cabe Aqui nos fundos O que que temos? Uns matinhos Umas plantinhas Umas plantinhas Umas matinhas Casas E aí, gente Eu achei uma maravilha Mas Não sei se Só se a gente transformasse a sala Em um quarto Aí a gente não teria a sala Mas como a gente vai ficar sem sala E o quarto de quem Que vai ficar aqui no meio da casa Que todo mundo passa Seria do Guilherme, né Eu acho que não vai dar pra gente, não Eu acho que não vai dar pra gente Infelizmente Vamos ver o outro Olha que pia bonita Torneira bonita Vamos ver o outro Interfone Tá, esse aqui é o de fundo O de frente é um pouquinho mais caro Mas deve ser porque é de frente, né Não porque é maior Vamos dar uma olhada agora Então, gente, quando eu perguntar pra vocês O que que vocês acharam Esse aqui é o apartamento A gente vai chamar esse apartamento aqui De apartamento número 1, tá bom Apartamento número 1 Apartamento número 2 Ah, apartamento número 2 Já não entra pela área de serviço Já ganhou um ponto Gente, se tiver escuro É porque tá sem energia, né Não tem como Não tem como ligar a energia Aí aqui, sim É a área de serviço Separada Bem melhor, né Você já entra Já chega aqui direto na cozinha A cozinha Acho que basicamente tem o mesmo tamanho A pia é um pouco diferente Aqui tinha uma janela Mas aqui não precisa Porque aquele vão que tem aqui no meio Aqui não tem Aqui tem É um forno Esse aqui é o apartamento número 2 Vamos para cá Nossa Esse aqui, sim Esse aqui é todo separado Olha Eu vou ver se vocês conseguem entender Ó Aqui, sim Dá pra separar aqui E fazer aqui mais um quarto Aqui é onde que Provavelmente seria a sala Dá pra você pegar e botar ele como um quarto Aqui como outro quarto Aqui é o banheiro Esse armarim tá um pouquinho desgastado E aqui é outro quarto Hum Esse aqui, sim Eu vejo uma Uma esperança Aí olha o forno Olha Tem um negócio de guardar bicicleta Como é que o pessoal bota a bicicleta ali, gente? Será que é por aquela portinha? Ó Muito legal Gostei bem do apartamento número 2 Só que se a gente fizer isso, né A gente fica sem sala Pra receber as pessoas A gente tem que receber as pessoas aonde A não ser que, por exemplo A gente pegue aqui Onde que é essa sala Faz um cantinho aqui Pro Guilherme Com berço e guarda-roupa Assim, até a metade E aqui na outra metade Bota um sofá A gente recebe as pessoas No quarto do Guilherme Ai, não sei, gente Mas quando a gente quer A gente dá um jeito E o valor aqui tá bem legal Então é isso aí Ó Apartamento número 2 Top, top, top E esse aqui é no mesmo prédio Que o número 1, tá? No mesmo andar, inclusive A diferença é que ele é de frente O outro é de fundo Eu não mostrei, né Pra onde ele dá a frente Eu não vou mostrar Mas eu vou pelo menos olhar, né Porque eu nem fui lá na sacada Vou lá na sacada Depois eu falo pra vocês Como é que é Gente, olha como é que eu tô suado Pessoal, muito linda a vista Aqui sim tem que colocar a tela Porque além de ser muito alto A sacada é baixa Assim, na altura aqui, ó Então aqui tem que colocar a tela Muito alto Aqui é como se fosse Duzentos e pouco O número do apartamento Mas tá tipo no quarto andar Vamos dizer assim Mais ou menos E aí, vamos ao próximo, gente Esse aqui é o apartamento número 2 E aí, o que vocês acharam? Essa daqui eu já passei a chave Pra abrir o portão Mas parece que largar o portão Foi gostoso Deixa eu ver qual andar aqui é Acho que é segundo andar, né Também não tem elevador Aqui o pessoal bota a bicicleta Vamos subir, ó Escada também é bem tranquila De subir Eu acho que aqui tinha elevador Porque tem esse vão assim, ó Fechado com madeira Tá vendo? Gente, será que é aqui? Tá sem número, mas... Como é que eu vou saber? Deixa eu subir mais um Pra ver se tem número Se não, bota pra entrar na casa dos outros Oxi Meu Deus Que isso? Ah, tá Ah, tá Agora que eu tô entendendo Esse aqui é o primeiro andar Gente, que mania O segundo andar é lá pro terceiro ou quarto Dá medo, sabia? Olha Duzentos e cinco Duzentos e cinco E aqui, ó Duzentos e cinco Duzentos e cinco Prontos ou não Nós vamos nós Eita Escuro, né? Aqui é a sala Não vou nem fechar a porta desse aqui Caramba Sou doida, né? Deixa eu abrir essas portas Aqui entra claridade Aqui eu acho que é um quarto Aí, tipo assim A janela do quarto dá pra... Deu na casa dos outros Ó Agora vamos ver outro Aqui é outro quarto Aqui dá mais pra dar na casa dos outros ainda E a casa dos outros dá pra dar na nossa Ai, gente Aqui é um banheiro Não dá pra ver muito Se eu ligar também o flash Fica tudo embaçado Ai, aqui que é cozinha Hum, legal Então é um Dois quartos aqui Que é por onde eu cheguei Que é a sala, né? Pequenininha Cozinha tem um tamanho bom Tem uma área de serviço aqui Parece que a área mais agradável da casa é a cozinha Agora que aqui é casa dos outros Varal dos outros Enfim, gente Esse é o apartamento número 3 Falando sobre aquela questão dos quartos Quartos A cozinha eu achei um tamanho excelente A sala também tá bom Porque a gente não tem móveis de sala praticamente Também depois é só um sofazinho A televisão tá ótima Banheiro também Seria um pra todo mundo Eu creio que a gente consegue se virar Porque o Johnny, por exemplo Tá no trabalho o dia todo As crianças tão na escola metade do dia Aqui é um quarto Mas ele é grande, olha Daria muito bem pra botar uma cama de casal Ou duas camas de solteiro Tem um recuo aqui Que dá pra botar berço e armário do Guilherme O outro quarto também é Não é pequeno, também é grande Esse aqui, apesar Porque essa questão de vizinho Normalmente a gente resolve com uma cortina, né? A não ser que tenha muita briga Essas coisas, conversa alta, música alta Aí sim é uma coisa que atrapalha Mas, no geral, esse aqui Eu acho que ficou a minha segunda opção Mas eu ainda, assim Aquele outro apartamento Que dá pra transformar em três quartos Eu gostei Esses outros dois, assim Eu acho que eu não alugaria Infelizmente, esse aqui eu gostei Só não alugaria por conta dessa janela Muito colada Com o vizinho, sabe? Eu não gosto nem que a minha Que o meu barulho atrapalhe ninguém Eu tenho um bebê que ele chora Todo bebê chora, né, gente? O meu, assim, ainda dorme a noite inteira Não tem mania de ficar acordando de madrugada Mas ele tem os dias que ele tá com uma dorzinha Que ele tá chorando Até mesmo de madrugada Quando ele tá com tosse E... Às vezes também Ali, no apartamento que a gente mora Eu dou graças a Deus que não se mudou ninguém Pra um apartamento de trás O apartamento de trás É colado com o quarto do Guilherme E como ele dorme a noite inteira Eu tenho medo que mudasse alguém Eu tinha medo que mudasse alguém Que fizesse maior barulho de madrugada Porque tem gente que dorme tarde E aí ele não pudesse mais dormir no quarto dele Porque senão ele ia ficar sendo acordado E aí eu aqui Eu acho que aconteceria muito isso Né, a gente A gente não pode chegar num lugar E querer que todo mundo mude Pra se adaptar ao que a gente quer A gente é que tem que pegar e ver Hum... Pra mim não dá Como eu não posso conviver com isso Como eu tenho um bebê Que eu não consigo controlar o tempo inteiro Que ele vai ter as crises de birraça As crises de choro Assim também como ele precisa De um silêncio no momento de dormir Eu prefiro não morar em locais Que esteja muito colado com o vizinho Tanto pro meu bem-estar Quanto pro bem-estar deles, né Então assim Eu acho que esse é o motivo Que eu não escolheria o apartamento número 3 Mas e aí, gente? E esse apartamento, ele... Ele não é voltado pra rua Ele é de fundos Ele é de lado, na verdade Deixa eu ver Ele é de lateral no prédio É de fundos Então é isso, gente E aí, o que vocês gostaram? Qual apartamento vocês mais gostaram? O apartamento 1, o apartamento 2 Ou o apartamento 3? Gente, se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Gente, no próximo vídeo Eu vou visitar mais imóveis Que eu já tô com a chave aqui Tá bom? Só não vou botar nesse vídeo Pra não ficar muito longo E eu quero ver aí de vocês Qual vocês morariam? Vocês teriam medo De vir visitar apartamento? Nesses corredores escuros E... Tudo vazio Aí eu vou até sair daqui Que eu já tô ficando com medo Tchau, gente Beijo Até a próxima Tchau